Oficial Em cada frase que eu falar Em cada música cantada Quero Te agradar Quero Te agradar Quero Te agradar, Senhor A cada passo A cada passo que eu dou Em cada frase que eu falar Em cada música cantada Quero Te agradar Quero Te agradar Quero Te agradar, Senhor Meu amor Meu tudo Te adorar É o meu prazer Meu Senhor Meu dono A essência que me faz viver Tu és minha fonte, Senhor Diga, cante A cada passo A cada passo que eu dou Em cada frase que eu falar Em cada música cantada Quero Te agradar Quero Te agradar Quero Te agradar, Senhor Meu amor Meu amor Meu tudo Te adorar É o meu prazer Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Dono A essência que me faz Viver Oh, meu amor 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 Diga, cante Só Tu és a minha canção Só Tu és a minha canção Só Tu és a minha canção A minha canção Só Tu és a minha canção Só Tu és a minha favor Meu amor, meu tudo Te adorar é o meu prazer Teu Senhor, meu dono A essência que me faz viver Meu amor, meu amor Meu tudo Te adorar é o meu prazer Meu Senhor, meu dono A essência que me faz viver Te amo, Senhor Aleluia A essência que me faz viver A essência que me faz viver